a rede Zera na área senhores muito bom dia boa tarde boa noite mais uma vez aqui com vocês para um videozinho de game novo é novo é novo né eu acho que ele não lançou ainda na verdade mano deixa eu dar uma olhada aqui acesso antecipado estamos aqui com City 20 né vamos falar em português apesar do jogo não está em português joguem de sobrevivência isométrico tá para quem curte aí a equipe tá me usando aqui né acesso antecipado eu falar um pouco não sei se o jogo vai ter uma introdução eu já ia contar sobre o game né bom vai ter uma introdução aí né E aí é isso é o jogo de fone eu vou botar um fone aí vamos ver como é que é o somzinho do jogo Guga e welcome to City 12 é acabou então joguinho de sobrevivência sandbox né mundo aberto onde tudo que você faz influencia no game inclusive o seu estilo de jogo você pode ser bonzinho você pode ser mal se você mata um NPC vai influenciar na história do game vamos supor se o NPC é um sei lá um mecânico um médico se você matar ele na sua história você vai ficar sem um médico na cidade é um game pós-apocalíptico tá onde uma comunidade foi posta em quarentena e você é um dessas 20 20 pessoas não vai cidade que 20 eu não lembro agora cara eu tava lendo a sinopse ali mais ou menos e é uma parada assim sabe tudo influenciou no jogo inclusive a forma de você jogar os NPC tem uma maia muito bem feito pelo menos é o que dizia lá né a gente vai descobrir e de resto a gente vai ver na gameplay né o cara tá chamando grab yourself a mountain smash this open eu tô jogando controle tá de suporte controle o de chest tipo assim você pode escolher é a brigar ou não né vamos NPCs o cara que tá acontecendo aqui o cara tentando abrir ali mas eu não sei exatamente o que tá acontecendo o que tem que ter botinho não carta derrubando a porta mano o cara é proprietário da casa ali tá preciso conversar com você e aí eu não lembro de porta pô mas eu não tava entendendo mano o cara não tô entendendo muito tá o que eu consegui traduzir eu vou traduzir esse viúas para te ver tá tá falando que me salvou eu já começa assim eu vou deixar descansar aqui por três dias depois eu fico por conta própria ele deixou um local aqui para mim né para voltar se eu quiser voltar eu posso voltar quer dizer eu posso conversar com ele perguntar coisas né sobre a história tanto é que ali em cima tá mostrando neutro né a minha relação com ele ali embaixo tem a barriga de life ou fome e energia sede e provavelmente descanso né é a pelo que eu entendi do jogo cara você pode jogar de forma para atacar o terror né cometer crimes e tal ou ir crescendo ou no orgânico sabe vai conversando com a galera fazendo amizade né você vai ter vantagens fazendo isso né do mesmo jeito que você vai ter desvantagens né se você começar a matar todos os NPC vai perder acesso a coisas né equipamentos e por aí vai eu tava catando todas as coisas da casa dele né eu tive que deixar eu pechei seus não e tá e eu praticamente vai ser o cara do tutores aí para mim né eu tô pegando as coisas aqui não sei o que que é mas tô pegando scrap metal e assim o cara dá para bater em tudo eu peguei uma tocha e outra coisa o jogo não tem um a quest específico você só sai jogando do jeito que você quiser tá ligado você precisa sobreviver né e o Google tem que distante ela me deu aqui como é que eu acho é agora ele tá me dando provavelmente vai ser um tutorialzinho aí a encher de água a gasolina e ele me deu uma tarefinha aqui aqui ó minha activity e falou que tem um lugar aqui perto mano é um gráfico tão bonitinho né o bate eu quero ver como é que eu vou passar a câmera vou aproximar eu quero ver como é que eu localizo e as tarefas o cara tem muita coisa ele tem sistema de craft tá ele padrãozinho jogo sobrevivência mano mostrar bancadas e por aí vai né temos o mapa o mapa é grandinho o mapa é grandinho né as coisas para pegar o chic o ADK coisa o o leque o cara sei lá mano tô pegando aqui não faço a melhor ideia né ele falou que tinha um lugar aqui perto com gasolina o cara da hora estilinho do jogo né e eu gosto de jogos sobrevivência apesar de não eu tô sempre eu acabo não indo muito longe mas eu gosto de conhecer esses jogos cara eu tenho alguns na conta aí mas uma hora eu vou me encarnar é que vai do estilo né eu tô num momento muito simulador tanto os joguinhos os Cozy também né os Cozy games joguinho de fazendinha essas coisas por curto também mas vai muito estilo né a gente vai jogando e se apega a tal estilo e aí o botequinho aqui pra cá pra cá mano o market e eu vou ver se é isso cara eu tô com fome e cede Se eu morrer, será que eu volto lá? Vixe, aqui não tem saída? Ele não vai passar isso aqui Será? Não, vai pro outro lado do muro, mano Mas o cara não vai deixar passar ali Será? Vamos ver Ei, stop Tá, vou falar com ele aqui Se eu já estou vendo o seu cara Vou ver logo Vou me apresentar pra ele Pra ela, aliás A Lisa, Briluva A Lisa, Briluva Sinsujo Que legal, conheci gente nova About factions, about cities É, tem facções Ah, aqui eu estou falando sobre a gasolina É tudo muito controlado, né? A questão do combustível Você pode pagar É, ele está falando que eu posso pagar alguém Pra me guiar até o Acesso a gasolina Perguntar sobre a cidade aqui O mercado que eu passei ali atrás Então o GPS lá em cima é da tarefa mesmo Paraíso pros ladrões Tá, eu posso ir? Eu não sei se eu posso ir Eu acho que eu posso ir mesmo A fábrica Um loudspeaker Um megafone Cara, dá pra pegar muito itens De torno de incêndio Eu não sei o que a gente faz, né? Com essas coisas, mas Precisa de ferramenta Uma colher de pedreiro Uma porta É, eu estou desidratado, mano O problema é que eu não tenho Se eu comer, cara Será que ajuda? Ajuda na fome só, né? Eu não achei bagulho de água, né? Ai, não posso passar aqui Ué Como é que eu vou pegar gasolina, velho? Por isso que ele falou que tinha que pagar alguém Ah, ele tá mandando eu sair Olha, vocês viram que... Meu Deus, ele vai ficar bravo comigo Ah, cara, eu posso... Eu posso sair, vocês... Quer dizer, eu posso entrar escondido, né? Se eu entrar E me esconder Cara, se eu subir Porque não tinha ninguém aqui em cima antes, né? Ah, tem ali, ó Cara, dá pra desligar as paradas Desculpa É o mesmo cara que me brigou antes, eu acho, não? Não Eu desmaiei, cara Caramba, ó Olha lá, tô morrendo Eu só caí duro, velho Ah, cara, é que eu não sei, mano Caramba, eu só caí duro, mano Tô morrendo Eu vou morrer É, então o negócio é conseguir Entender como sobreviver Primeiro, pra depois tentar começar a fazer as tarefas Mano, senão não vai dar Eu vou morrer Eu vou morrer na frente deles A ver se vocês me ajudam Eu fui Ah, vamos de novo Vamos de novo Vou tentar entender, né? Como funciona Ah, tá aqui o bagulho de água, ó Eu sou burro, né? Eu posso encher a garrafa, cara Ó, o fio Aí, enchi Deixa o bebê Cara, eu fui muito burro, tá vendo? Eu não prestei atenção nas coisas aqui Tá Beleza, deve ter mais coisas aqui, então Aqui tá o nosso carro Deu a pessoa com gasolina Ah, tá Agora ele vai me dar a tarefa da gasolina Tá Beleza Não, tá certo É aqui mesmo Tá Tá, vamos ver No freeloaders Vixe, o cara já vai querer treta, mano O que você tá fazendo aqui? Pague ou vá embora, né? Você pode comprar o acesso O Danta Heaven É um 50 É Não vai dar, guys? Como que eu entrei aqui antes, cara? Esse aqui é outro lugar Esse aqui é outro lugar, né? Ah, então a missão mudou? Caramba Eu tô achando que de início, cara Eu acho que o esquema é aprender as paradas, tá ligado? Craft Fazer as ferramentas básicas Pra aí tentar Ir pros lugares, sabe? 8,4 Menos 4 Ah, tem calendário Ah, cara Olha só Tens bagulho de plantar também, ó Tem as Como é que é? A estação do ano Massa, hein? Agora que eu vi ali, ó Ah, calma Tem muita coisa É Menos 38,4 Menos 38,4 Então é pra cá Ah, tem uns ícones Mas Não tem ícones de casinha, né? Eu vou botar um ícones de casinha aqui Então é bom que você vai deixar o mapa certinho As coisas de loot que você precisa, né? Cara, eu não sei qual poderia ser de casinha aqui Aqui, ó Light Às vezes Mais Menos 38, mais 4 Fiz certo Menos 38, mais 4 É Tá, aí Dá mais uma luteada aí Tentar achar um negocinho pra fazer a faquinha, pelo menos Ah, tem animais, ó Aqui, ó Chamo Quantas precisava? Não vi Cadê? Aqui Já dá pra fazer, né? Eu preciso de uma Ah, cara Eu preciso de bancada? Não Quick Craft Tira aqui, mano Tá, ele já faz Beleza Fizemos a faquinha Cadê? Aqui Aqui Smash drop de símbolo Não, eu quero equipar, cara Ué Coloca na mão Não Fique parando o negócio rápido aqui, então Deixa eu ver aqui Aí, ó Aí você entra no modo combate Tem defesa Tem defesa Tem defesa, ó Se não tem como, mano Pega o bicho Pega o bicho Pega Mas pra vocês Pega um pouquinho Pega um pouquinho da noção Do game, né? E claro Se vocês gostarem Pô, Red Traz mais, cara Jogo interessante Eu queria ver mais do game Deixa aí Comenta Deixa o likezinho É assim que eu descubro Se vocês estão gostando ou não E eu acabo trazendo mais Dos jogos aí Que eu vou apresentando É, cara Eu acho que não vai ter como entrar Pelo menos dessa vez Eu não vou irritar um rápido E eu não quis perguntar Sobre a gasolina de novo Porque o cara Eu tava muito irritado, né? Eu vou tentar falar com ele de novo aí Vai até anoitecendo mesmo Ó, tem um baú aqui da facção Pode guardar coisas Deixa eu falar com ele de novo, mano Titeborizov Tá, tô me apresentando Ele também tá se apresentando Perguntar aqui About Syria About you Places Caixa Cara, ele não me dá a opção De perguntar Aqui tô perguntando De emprego de novo Deixa eu ver Nossa, esse pai Não tem muito o que fazer, não Trade Ele troca por um violino Não tá gostando de um violino Não chega Cara, madeira Eu tenho ali, não? Posso vender isso aqui Vende 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 pra ele Eu fui lá perguntar sobre emprego Eu acho Eu tinha pedido, né? Ele falou Ah, vou verificar com alguém ali Eu não me fiz cara Nice Vou se sentir estranho Vai conhecer um rosto novo É legal Tô perguntando se encaixa De novo Caixa, acho que é o cara lá, né? Se tornou um engenheiro Colônia Eu não tenho muita opção, não Caramba, eu não sei, mano Realmente Vou ficar devendo aí pra vocês E mudou, né? Mudou a opção Deixa eu usar a tocha aqui Vamos ver como é o foguinho E como Vou ficar no lugar da A garrafa vazia Aí, ó Padrãozinho de jogo de sobrevivência, né? Andando por aí com a tocha Tá bem bonitinho a iluminação do game Cara, o jogo no geral eu curti, tá? Achei ruim, não De início é difícil Porque, né? A gente tem que aprender os esquemas, cara As mecânicas aí O que tem que fazer Como é que faz E o fato de estar em inglês um pouco, né? Eu sei que pra muita gente é barreira De acesso E pra salvar eu não faço a mínima ideia, né? Não sei se eu sair e vai Vai voltar aqui Umas dicas aqui, ó Save the game Essa foi eu perguntar Ah, cara Ele salva só dormindo? Em Progresso Você vai tomar Every time You get up Ah, cara Então É, tem umas dicas aqui De como funciona o básico Aparentemente Eu teria que fazer uma cama Pra salvar o jogo Bom É isso Esse foi o City 20 Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezinho Comenta Se inscreve se não for inscrito Até pra eu saber O que vocês acharam aí do game Se vocês quiserem que eu traga mais Deixa nos comentários, beleza? Eu sou o Red Agradeço a presença e a companhia E Até o próximo vídeo Tchau Tchau